Diariamente, vários problemas sociais e não só chegam à nossa página do WhatsApp. Hoje, vamos lhe dar a ver um vídeo dos moradores do Porto Pesqueiro que pedem a intervenção das autoridades para que se resolva o problema da vala que transbordou e têm deixado o bairro inundado. É para vermos agora. Por favor. Boa tarde, senhor administrador. Desculpa incomodarem. Aqui fala o senhor João Batista, morador a partir do Porto Pesqueiro, morador do setor 2. Eu pretendo fazer uma denúncia com relação à nossa vala. Senhora administrador, desde as últimas chuvas que se abateu, a nossa vala até agora continua entupida e as águas estão em direção ao setor 2. Então, com relação a isso, por isso eu fiz esse vídeo para mandar ao senhor administrador. Por que? Porque nós falamos com alguns dos nossos irmãos da Comissão de Moradores. Segundo eles disseram, vocês na era do senhor Cambila, vocês não tinham essa coragem de falar com relação às águas e às outras coisas. Então, achamos melhor fazer esse vídeo para mandar ações ao administrador, porque isto também é uma ameaça para a nossa saúde pública. Principalmente nós, como moradores do setor 2. Agradecer que o nosso administrador visse bem o vídeo, porque mesmo a estas horas ao pôr do sol, os nossos idosos e as nossas criançaszinhas não conseguem chegar em casa sem estar com os pés molhados. Conforme o senhor nosso administrador sabe que nós temos a única nossa padaria aqui no Porto Pesqueiro. A partir do setor 3 até o 1, depende dessa única padaria. Nós só mandamos aos nossos filhos a padaria às tardinhas. E as crianças voltam sempre com os pés molhados. As crianças voltam sempre com os pés molhados. Tanto faz os idosos, mesmo qualquer um de nós. Então, isso está desde as últimas chuvas. Pedimos um grande favor ao nosso administrador para ver essa situação, porque as águas estão mesmo a ilundar o setor 2. Conforme o senhor administrador vê, está um riancho lá no fundo. Então, é tudo meu administrador e nosso administrador e nosso irmão. Desculpa, desculpa mesmo de coração. É a única coisa que tinha que fazer. Fazer esse vídeo mandar ao senhor administrador. Não partilhamos com ninguém e não vamos partilhar com mais ninguém esse vídeo a não ser o nosso administrador. Boa tarde. Esperamos que o nosso irmão administrador veja o vídeo e nos dize alguma coisa. Faz favor. Só o senhor administrador é que deve fazer por nós. Faz favor mesmo. Boa tarde. Temos pessoas de direito, pessoas de direito. Um pacato cidadão, a por pedra, com água podre. Podre, a mesma por pedra, só para as pessoas poderem passar. É triste. É triste isso. Essa é a realidade. Isso não é mentira, não é medo. Não, essa é a realidade do que estamos a viver. É a realidade do que estamos a viver. Porque assim não se vive. O que é que estão a fazer? Só querem do povo quando tem eleições. Só. O povo não presta, o povo não presta. Isso assim é rever. Vê como é que está. Vê como é que está a rua. Onde é que o povo passa aqui? Me diz ainda, senhor administrador. Onde é que o povo passa aqui? O povo aqui passa onde? Pisa onde? Está onde, pô? As crianças nem conseguem entreter na rua. Nem conseguem passar. É triste. Está bem. Vou te enviar. E porque tudo isso acontece, vamos ouvir o que disse um morador da zona, uma pessoa que mora há mais de 10 anos. Por favor. Primeiro, quando reabilitou-se ali a estrada principal, o cavalo para a cidade, não é? Então, trouxe-me umas aberturas tão grandes, tão valas grandes. E que depois me dizia, eles agarraram para essa vala. Uma fazia a vala grande e outra para a cidade. Mas seria tão bem. É que aqui agora, ele tem uma intensidade tão grande. E quando ele disse, com a areia. Quando ele viesse para cá, para que para baixo? Já que aqui está me reunindo. Ele disse, todo dia para o porto pesqueiro. Os carnais todos estão de desgoto. Estavam todos entupidos. Uma delas estava lá. Entupiu e fio. Ela era maior. E agora ficou assim tapado. É areia. E o porto pesqueiro, o que ele fez? A sopro, porque quando se houvesse, a água via para o porto. O lixo todo, para o porto pesqueiro. Então, pensou, na outra cadeira, que tinha que haver esse engrandeamento. Só que não pensou que futuramente eu teria que ter problemas para outras pessoas. O bairro. Solução. O lixo não vai para esse lado e fica aqui preso. E as águas tomam outra modalidade. Porque também a água está entupida, já está entupida. Vai para aquele lado ali. Vai no canal. Para o bairro. O bairro. E o bairro não tem outra história. Já morreu um senhor aqui, um bom menino. Há 13, 14 anos. Já lá, acho que há 13 anos foi cá. Nessa altura, nesse momento, como eu falava. É um caso praticamente quase a administração do bairro. Já tem conhecimento, mas segundo dia, já foram parar. E vieram já essa administração do distrito. Até lá do distrito não vem. E estamos vivendo. Estamos assim. Tipo, vocês ainda não estão a chover. Quando chove, como é que fica? É uma lástima. É uma lástima. Quando chove é uma lástima. Quer dizer, os que vivem para aqui. Eu vivo por ali, o mais em cima. Mas vivem para aqui, na verdade, os poços vão. Desaparecem as águas e os cigões. Quando chove é um problema tremendo. Nessa altura, quando chove, o caminho das águas é para esse lado. Já não tem mando ir. Para quem já não vai, é para esse lado. Este ano mesmo, o mais em chuva, ainda normalmente, quando chovesse, uma, duas, três horas, paravam as águas. Mas hoje já não para porque está aqui no chão. O lixo todo vem para cima e as águas para lá. Há bem dessas dificuldades. Nós só pensamos que, talvez, reforçam mesmo, talvez, a informação para a administração do escritório. Nem porque não andam. Não andam por ali. O senhor administradora. A nossa equipa contactou a administração local para saber sobre esse assunto. Sobre essa preocupação dos moradores. Foi ao telefone. Vamos ouvir. Sobre este assunto, nós, a administração, temos a informar que nós, a administração, fizemos, recebemos a informação por pauta da comissão de moradores. Informamos a quem tem direito porque isso não era só, não só nos preocupa a vala do povo pesqueiro, mas também nos preocupa as outras valas que o distrito tem porque há dois meses atrás conseguimos fazer a limpeza da vala do Soroca e também pretendíamos fazer porque são valas muito próximas da outra e nós pretendíamos fazer a limpeza desta vala do povo pesqueiro, só que, infelizmente, não conseguimos terminar o trabalho da limpeza desta mesma vala porque foram retirados os meios pelo respondedor técnico da UTGSL. A administração está preocupada uma vez que é da responsabilidade da Unidade Técnica de Gestão e Estacionamento de Luanda na manutenção e limpeza de todas as valas, nós fizemos a nossa pauta, informamos e estamos a continuar a solicitar o apoio porque nós, a administração, não temos nenhum meio para fazermos limpeza desse tipo de vala precisamos de uma giratória de braço longo, oculto, do aí basculante e uma boboquete. que nós, a administração, tomamos boa nota e vamos continuar a bater, a contactar a direção da UTGSL no sentido que brevemente nos possam nos ceder, então, esses meios que é para nós limparmos, não só a vala do Porto Esqueiro, mas também temos a vala da GDK, a vala da Pumangô, a vala da Soar da Costa e da Ponte do Edu, que também preocupa porque se essas valas não estiverem limpas ainda nessa fase, quando caem, então, as grandes enxurradas, vamos ter, sim, o número de casas inundadas e até outros casos que nem convém pronunciar. Há uma parte na exposição desse elemento da administração que gostei muito. Ele diz que estavam a fazer a limpeza das valas e que os meios foram retirados pela unidade própria que depende do governo da província de Luanda. Logo, a nossa pergunta está no ar. Porquê? E nós vamos, com certeza, ter uma resposta porque todos nós, conhecendo a governadora que nós temos, vai querer saber por que razão é que estes meios foram retirados antes do trabalho ter terminado. Logo, não terminou, vamos continuar a deitar lixo nessa vala e vamos continuar a fazer o que bem entendermos.